Hoje aqui no Personal a gente vai falar sobre uma limpeza, uma higienização diferenciada, que é a base de ozono. Explica pra gente como que funciona. A gente tá do lado do aparelho, né? Correto. E aí você fecha tudo, deixa o carro ligado, como que funciona? Isso, nós colocamos o aparelho, ligamos o carro e deixamos o sistema do ar circulando com ele ligado. Por quê? Dessa forma ele entra dentro dos dutos do ar e vai quebrando as microbactérias, os micro-organismos. E aí todo o sistema do carro, ele faz toda essa limpeza e essa descontaminação. Um exemplo, odores de animais, cigarro, ele vai quebrando tudo e vai eliminando o cheiro. Ah, mas com o tempo ele pode voltar? Lógico, se você continuar tendo esse cheirozinho do carro, ele vai voltar. Só que o que você consegue fazer pra deixar ele mais completo? Já é uma limpeza completa por dentro daí. Você faz uma limpeza de teto, uma limpeza de carpete, troca o filtro, faz com que ele fique mais completo. Gente, olha que máximo, né? A tecnologia aqui na personal. E ele tá falando que é um aparelhinho, tá vendo? É uma coisa simples, rápida e que faz um efeito muito grande. Até pra nossa área. A gente tá falando de saúde. Hoje a gente sabe da importância desses bichinhos que a gente não enxerga, que eles são terríveis mesmo. Então a gente tem que realmente prestar atenção nisso. E o carro não adianta, né? O carro a gente tá muito tempo dentro, a gente pisa fora, pisa dentro. Criançada, pisa no banco, traz sujeira, abraça cachorro e vem, mesmo que você não coloque seu cachorro aqui e acaba acumulando esses tipos de bichinhos. Sim, sim. E assim, é um trabalho com investimento muito baixo e essencial pra sua saúde, né? Com certeza. De quanto tempo é indicado? Olha, o ideal é... Lógico, tudo depende de como o carro tá sendo usado. Mas assim, a cada três meses seria o essencial pra fazer. E quanto tempo demora? Ah, o tempo que ele fica dentro? Vai depender do que foi feito. Um exemplo, foi trocado o filtro, foi feito limpeza de carpete, de teto, banco? Foi. Então ele já tem uma proteção aí de pelo menos seis meses. Ah, não. Só foi feito a oxissenitização, mas essas partes não foram limpas e não foi trocado o filtro. Então ele já dura bem menos. Ele já tem um efeito aí de um mês, um mês e pouco. Mas o tempo que eu preciso dispor pra deixar o carro aqui pra fazer esse aparelho? Ah, o tempo? É questão de uma hora, uma hora e meia, tá pronto. A oxissenitização. Caso seja a pessoa já opte em fazer a limpeza completa, aí nós precisamos de um prazo maior. Tá vendo só? Se interessou, né? Com certeza, gente. Vamos deixar tudo mais higienizado, mais limpinho, né? É rápido, você tá vendo, e é muito eficaz. Vamos deixar o endereço do telefone. Sim, sim. Nós estamos na rua Visconde de Taunay, número 110, no bairro Higienópolis. E o nosso telefone é o 3402-2738. E o nosso WhatsApp é 982-72-0504. E tem as redes sociais também, que tem todos os seus serviços. Exatamente. Instagram, Facebook, estamos lá. Tá vendo só, gente? Então tá aí, uma super dica pra vocês é aqui da Personal. Obrigada, viu? Nós que agradecemos.